Oi, papi! Isso vem hoje, aqui é a Magic de Deus! Uhul! Porque, gente, essa atualização tá incrível! Vocês vão amar! Deixa o seu like, 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 papi! E se inscreve se não for inscrito, então, abriu o vídeo! Então, sem enrolar, só hoje eu vou mostrar a atualização. Até rimou. E vocês vão ver o que chegou e eu vou ensinar como conseguir. Como assim? Deixa eu mostrar. 1, 2, 3 e tcharam! Pops. Sim! Chegou! Tô esperando a Cronobug! E agora chegou o Especial de Londres. Já assisti, achei incrível. Recomendo. Tem a Cronobug, que no caso é a personagem principal. É a nova transformação da Ladybug no Especial de Londres. E aí? Todo mundo tava muito animado pra lançar no Magic de Deus. Vocês estavam, inclusive, comentando. E olha só. Mari Gold voltou! E, gente, eu tenho uma notícia incrível. Ao você fazer essa missão que eu vou ensinar como fazer hoje, vocês vão ganhar a Mari Gold, que é a Marinette, uma criação do criador do jogo. Que é a Marinette, o Miracos da Abelha, somente. E a Cronobug chegou. Chegou! Olha os jardins em volta da fonte, né? Daqui. E tem algumas coisas diferentes. O resto tá com você. Então ele meio que deu uma dica, né? Mas essa dica é bem pequena, porque essa missão, ela é muito complexa. Tô brincando. Não é muito complexa, mas você precisa prestar muita atenção, então já compartilha com seus amigos. Bora começar! Como que começa, Belinha? Vamos começar do início. Pega o cast no ar. A gente tem que vir aqui nessa pedra. Ó, você nasce aqui. Vem nessa pedra aqui, na direita do palquinho. E transforma no cast no ar. Então vira, sua irmã, seu! Prontinho! Agora fazemos o casteclismo. Prontinho! Vem aqui nessa pedra, que parece simplesmente uma pedra inocente, mas não é. Cataclisma. E olha isso! Pista uma de cinco. Bora lá fazer essas cinco. Primeiramente, pega a pista. Olha lá, gente! Apareceu aqui no inventário. Olha lá, os miracles. Esses miracles parecem inocentes. Mas nós vamos usar cada um deles em cada pista! Por exemplo, pra achar essa pista, a gente usou miracles do gato, então já exclui isso. Na próxima, vamos usar do tigre, depois da abelha, depois do cabra, e depois do gato. Bora lá! Bom, aqui tem o escrito da pista, mas vamos diretamente no lugar. Vai ali, onde a gente tem que ir agora? Pra ser mais rápido, pega a Cosmobug. Como que transforma? Pega a Marinette, clica aqui nos macaroons, o roxo. Vem no inventário, come, e transforma. Então vem essa armação! Porque com ela a gente consegue voar, então a gente vai, né, se locomover mais fácil. Beleza! Boa! E ó, tá vendo a torre? Vou aqui pra torre, vira a direita aqui, ó, na frente do Louvre. Vem, 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 aqui. Parece uma parede inofensiva, até que dá pra ver uma marquinha, mas é só porque, né, tô falando que tem alguma coisa. Mas assim, se a gente vai passando aqui, olha só, tá bem escondido. Talvez algum de vocês não tenham visto. Aí, ó, tá vendo meu mouse? Pois é, mas se a gente clicar, não vai funcionar. Então é agora que a gente usa o Miraculous do Tigre. Bora transformar na tigresa. Então vem essa armação! Agora que nós transformamos, nós vamos fazer o poder. Clout! Pega o poder na mão, vem aqui nessa marca de porta aqui, ó. Ó, olha onde é, na frente do... Beleza. E... Pá! Olha lá! Ih! Abriu! Olha lá, a mini explosão. Socorro! Olha! Tô gravida. Soca! Tcharam! Olha só, gente, essa passagem. Vamos lá. Tá no inventário. Hopi, isso é escrito. Em meia sombra de aço, nos jardins próximos, algo petrificado guarda a próxima chave para tentar. Pops, lembrando que, por exemplo, lá no cataclismo do início, vocês podem usar aquele no ar, bug no ar. O importante é ter o poder do cataclismo. E igual na próxima missão. No caso, nessa daqui, tem que ser o Miraculous do Tigre. Só tem a tigresa púrpura. Então, próxima! Vamos usar a Cosmobug de novo, porque é mais fácil, né? Vai, então... Bora! Vem aqui na esquerda da torre e olha só. Gente, olha isso. Lá da esquerda da torre, olha só! A estátua tá lançando uma corrente, né? Veio que uma proteção na nossa terceira pista. O que nós fazemos? Você pode escolher se você quer usar, não sei, a Glow e a Vespéria, mas tem que ser o Miraculous da Abelha. Poder da Abelha. Pode ser qualquer pessoa que usa o Miraculous da Abelha. Mas tem que ser o poder da ferroada. Eu vou ir de Coimbi. Seu vídeo, Sra. Marcelo! E já compartilha com seus amigos pra eles conseguirem a Cronobug e a Mari Gold. Uhul! Agora o poder! Espera! Ah, é! Pega o poder do inventário e, sim, vamos catar que eles vão e uma estátua. Catar que eles vão não, gente, paralisar. Olha lá, tá vendo que tá amarelinho? Paralisado, mas então pega rápido a pista! Senão depois se desparalisar e voltar, né? É melhor você pegar rápido. Vamos ver. Na casa dos mistérios onde os segredos imperam. Um cofre escondido revela o que o monarque tem para falar ou a dizer. Hopi, se vocês não conseguirem tirar da tela, tipo, ficar assim, ó, aí você, dá pra ver lá no fundo, ó, você vem de novo aqui, ó, na pista e clica o E. Aí você vai pegar de novo, clica, sai. Às vezes dá uma bugada, pelo menos no dia que eu tô gravando. Então, ó, falou de cofre, mansão. Onde que é isso, Belinho? Vamos teleportar aqui para a fonte, porque é logo aqui na mansão. E quem que a gente vai usar dessa vez? Lembram da primeira pista? Não. Bom, me dá a usar cabra. Só tem um também, eu acho, né? Que é o Capri Kit. Se tiver mais algum, pode usar. Mas, ó, temos esse cofre, temos esse cofre no andar de cima da mansão aqui no canto. Se é direito, né? Não sei, depende de onde você olha. Aqui, ó. Mas tá trancado. Como que ele vai achar essa chave? Pega o Capri Kit. Mas o que que tem a ver, Belinha? Lembra que ele tem o poder de desenhar o item que ele quiser? Pois é, um dos itens que ele desenha é uma chave. Ah! Então, bora transformar. Gente, cadê ele? Quem quer ver? Então, bora transformar. Céu! Vamos fazer o poder! Vamos fazer o poder! E agora é o momento. Você tem que escolher pra ele desenhar a chave. Clicou. Tcharam! Chave em mãos. Vamos abrir. Tcharam! Ai, que legal, gente! Eu tô me sentindo no enigma. Mas é, né? Entre plantas regadas, algo está fora do comum. O que rega o jardim nem sempre é tão limpo. Quanto será que é isso? Pops, agora é uma coisa muito misteriosa. Não é difícil, mas compartilha com seus amigos pra eles saberem como que faz passo a passo. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, eu tenho desafio pra você. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag tesouro. Eu tô me sentindo no caso tesouro. Só que no caso tesouro vai ser a Chrono Bug e a Marigold. Então bora que bora! Olha, o que que tem a ver com regar planta? O que que é isso? Agora nós vamos usar o Miraculous do Galo. Então já vamos transformar no Mark. Tá ouvindo essa armação? Faz o poder dele e a gente vai ter que escolher visão. Olha, fica tudo laranja. Pega aqui do inventário. Vocês estão vendo que tem um negócio grifado ali no jardim do hotel? Vamos lá. Gente, olha que legal isso. A gente veio aqui no hotel. Olha, estão vendo que tem um negócio que tá atravessando as plantas? Olha. Olha só. Olha lá. Ih, tá vendo que regar planta? Isso aqui, gente, são, é, é chamada de irrigação, que é um negócio automático que rega as plantas. Não precisa vir uma pessoa regar. Já rega automático. Então, ó, nós podemos ver que aqui estamos. E sem a visão a gente não consegue abrir, olha só. Aí com a visão aparece o botão. E agora vocês vão ficar chocados. Tcharam! Que isso, Belinha? Tem um parkour. Gente, se vocês não forem bons em parkour, ah não, Belinha, faz isso e voa por cima. mas eu vou passar. Tô corajosa. Agora se eu morrer? Vamos lá, muito cuidado nessa hora. Nós chegamos muito longe. Uhul! Última pista! Tcharam! Vocês viram esse brilho? Pois é, é o prêmio. e nós entramos em outro mapa. Um labirinto! Gente do céu, que não dá pra ver por cima, esse é de verdade. Bora lá, galera! Gente, a técnica do labirinto é sempre não mexer muito a câmera. Mantenha uma direção, tipo, tá vendo que eu tô indo pra frente? quero ir pra frente. Olha lá! Pronto! A cronobug! Vamos lá, gente! Por vocês! Muito cuidado, 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 meu tutuzinho pode atrapalhar. Atrapalha enxergar, mas meu pé tá certo, mas meu tutu. Uhul! Marigold, cronobug, e vai chegar mais alguém! Ai, quem que vai ser? Qual missão será que vai ser? Bom, então, ao vocês completarem esse parcurso, vocês já vão ganhar. Mas só pra confirmar, gente, passa por cima, assim, ó, da bolinha, pra não ter erro, porque se eu for fazer essa missão toda de novo, vai demorar um pouquinho. Então passa por cima, olha lá! Passei por cima, ganhei o emblema. Eu já tinha Marigold, por isso que eu não ganhei o emblema, mas se você não tiver, você tem que passar aqui por cima, assim, pra ter isso, e aí vai aparecer o emblema. Então agora é só você entrar no seu mapa normal do Magic Juice e vai estar no seu inventário. Bora lá testar? Cheguei! E onde que vem, a cabelinha? Fica nessa estrelinha aqui as missões. Como a cronobug, ela não é bem uma personagem criada, ela não tá aqui, mas a Marigold tá. Então bora transformar. E olha como que é a marinete da Marigold. Vem transformar a céu! Essa é a Marigold, ela tem o poder também de ferroada. Gente, qual partilha com seus amigos? Já deixa o like pop pra não perder nenhuma atualização do Magic Juice e de nenhum jogo de Miraculous. Como faz pra transformar na cronobug? Clica na marinete. Aqui, ó, nessas roupinhas. Vai tá aqui. Cronobug de amarelo. Clicou! Ah, tá bugado. Era pra ter o colete. Porque ela levanta da cama dela quando... Pera, gente. Ela perdeu todos os Miraculous. Aí ela acordou, ela ficou desesperada, ela foi pra sacada e já tava fazendo o pedido. Aí a... Ah, carregou. Aí a Bonyx puxou ela, ela tava de pijama e aí ela colocou o colete pra diferenciar ela das épocas. E aí o pessoal fala que a cronobug é amarela por causa do colete. Eu também acho, porque quando ela se transformou, o colete saiu. Filha da sua armação! Muito linda, gente. Ai, deu look de charme. Olha. Será que vai virar o jornal? Ah... Porque no episódio ela usa uma revista, eu acho que era uma revista. Bom, era uma fotinho de gato lá. Não, pera. Era? Gente, agora eu não lembro. Eu só lembro que ela pegou o caderno da Laila, acho que é a Laila, né? Do Viajante do Tempo, em geral. Pegou o caderno, apagou e escreveu o Ladybug e o Gabriel Agreste. Porque se a pessoa do tempo se transformasse com a Laila, ia perder a memória. Então, ela ia confiar em tudo que ela escreveu. Aí que tava escrito Ladybug igual Gabriel Agreste. E aí não tinha como ela saber mais. Então, Pops, essa foi a atualização. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, Pops, compartilhar com os amigos. Tchau, tchau. Beijinhos, Pops. Hashtag tesouro.